E aí pessoal, vou fazer outra instalação de multimídia, dessa vez aqui no Onix. O Onix Prisma é tudo uma coisa só. Ele já tem o outro formato na porta. Fiz um vídeo recentemente sobre isso, menos de uma semana, mas cada instalação é única, né? Então a gente é bom filmar e mostrar a vocês. O que a gente tinha feito lá era um LT, certo? Era um Onix LT. Ele tinha tomadas assim, nesse modelo aqui, nas quatro portas. Esse aqui, ele só tem nessa porta do motorista, certo? Nas demais portas. Ele não tem aquela tomada, então foi feita uma instalação, foi passada a fiação aí. Não foi por nós, certo? Não foi por nós. Vocês vão ver agora por que a 14 não foi por nós. Vou mostrar aqui do outro lado aqui. Fiação ali também, certo? Dá pra ver que ele não é completo, ele é uma nivela atrás. Aqui atrás não tem dizendo qual é o modelo T, sabe? O Onix, mas não tem dizendo se é LT, qual é. A gente já chegou aqui, os alto-falantes das portas são JBL. E olha aí por que é que não foi a gente que fez a instalação. Olha aí esse fio que foi utilizado para passar o alto-falante. Quer saber qual foi que ele fez para saber quem é positivo e quem é negativo. Polaridade é equilúteo, né? Para saber quem é positivo e quem é negativo. Usou fio de extensão, aquele fio de extensão bem antigo de casa, que a pessoa utilizava aqueles fios brancos, né? Extensão. Porque para a extensão de casa, realmente não tem necessidade não. De saber polaridade não. Porque a energia de casa é alternada, né? Já aqui é contínua. A gente tem positivo e negativo. Então a gente tem que saber quem é positivo e quem é negativo. Vamos começar aqui a remoção padrão aqui. Só com a mão é foda. Você bota as duas mãos dentro para puxar. Puxou um. Mesmo sistema aqui. Tem que remover com cuidado, né, cara? Porque quebrou aqui a moldura dessa, meu filho. Quem paga é você, viu? Não adianta você colar. Caso você for fazer o serviço certo, não adianta você colar, não. E aqui é aquele mesmo sistema. Quatro parafusinhos. Para aquele kit desinstriado. Ele já tem um toca-cd, já tem som, né? Então a gente vai remover logo a moldura completa, que ela não vai mais funcionar. Deixar o toca-cd aí nela mesmo. Vamos ver como é que fica. Para aí. Vamos fazer a remoção agora dos parafusos, né? Aqui já foi. Aqui está solto já. Vamos desligar a instalação. Vamos desligar aqui o rádio. Já não vai mais usar, certo? Está aí a fiação que vem. Para vocês terem noção, olha. Aqui está saindo quatro fios, olha. Um, dois, três, quatro. Quatro fios do mesmo padrão. Ok. Show de bola. Só que quando chega lá na porta, ele já tem outra cor. Quer dizer, indica que foi feito o quê? Uma emenda zona sabia. Quatro fios, né? Essa aí também deve ser para as quatro portas. Moldurazinha da Fiamont. Como a gente já instalou ela, a gente sabe que não vai precisar dessa parte. Aí só hoje o outro modelo, né? É. Só em alguns modelos DVDs que são menores que tem que ter uma adaptação. Tem alguns DVDs que são menores, aí essa pecinha vai ser usada assim, olha. Ela vai dar tipo um enquadramento menor, está vendo? Na tela. Quando a tela é menor. Já esse aqui, é o caso dele ao contrário. Ele não encaixa já assim. A gente vai ter que fazer um desgaste aqui nessas laterais. Um pouquinho com estilete. Para poder entrar, certo? Mas olha, a moldurazinha é perfeita aí no canto. Encaixa tranquilamente. Só vamos agora fixar. O trabalhozinho de fixar o multimídia aqui, olha. Olha aí. O que é necessário fazer? Você está vendo que o plástico... Olha, esse lado aqui a gente não desgastou. Como é que o plástico está aí originalzinho. Vai nas duas laterais. Certo? Principalmente as esquinas aqui, que é um pouco poliada. E lá é bem quadrado. A gente teve que desgastar com estilete. Depois deu um acabamentozinho com a... Com a lixazinha. Porque ele não entrava aqui, olha. A gente colocava e ele não entrava. Ficava muito, muito... É... Distante de entrar, certo? E agora... A gente tem dado essa desgastadazinha aqui. Ele consegue entrar. Só com a mão aqui, deixa eu botar aqui. Pronto. Botar mais direitinho. E agora a gente vai fazer o quê? Outra adaptação. Vai parafusar aqui, olha. Certo? Está aqui e aqui. Porém, não fica tão centralizado. Ah! Vira a moldura. Fica do mesmo jeito, pessoal. Não adianta. Já virei, já tentei. Aí a gente vai marcar aqui. Para a gente reabrir mais um pouco esses buracos aqui. Para ficar bem mais fácil de entrar os parafusos. Dos dois lados isso. Feita a adaptação, pessoal. Com a furadeira. Furamos aí a moldura. Vocês estão vendo que dá para ver agora o buraco bem certinho do parafuso. Agora a gente vai só fixar com os parafusos que vêm nele mesmo. Esses aí mais clarinhos. Certo? Como é que ficou aí? É isso aí. Alguém pode perguntar. Isso é problema da moldura? Creio que não, pessoal. Eu creio que seja que essa multimídia é um pouquinho maior do que as outras. Certo? Quando ela tem uma tela zona muito grande assim. Pode ser que ela tenha vindo um pouco maior do que o tamanho padrão de DVD. De moldura de multimídia 2D, né? Então eu creio que seja o próprio multimídia que seja um pouco maior. Porque essas molduras aqui eu já instalei. Um vídeo aí bem antigo que tem aí no canal. Já instalei num Prisma. Um DVD, se eu não me engano, Pioneer. E não teve problema nenhum. E era essa mesma moldura, essa mesma marca. E aí, pessoal. A gente vai... Como eu estava dizendo. Não foi a gente que fez a instalação dos alto-falantes, né? Mas a gente não é por isso que a gente vai deixar sem checar, né? A polaridade dessas coisas. A gente vai instalar a agenda multimídia. Então a gente tem que ver tudo, né? Aqui na frente são dois JBL. A gente achava que era nas quatro portas. Mas não é. Mostra aí, mano. Atrás são esses alto-falantes aí. Ainda é o original do carro, esse. Assim, esse alto-falante, ele é original, né? Mas a gente não sabe se é desse carro. São alto-falantes originais, mas a gente não sabe se é desse carro. Porque como ele não vem com som, não é a versão que vem com som, não vem nem com fio nas portas. Então ele provavelmente também não vem com alto-falante nas portas, né? A gente vai testar aqui a questão de polaridade. Segura aqui. Vamos ver qual é. Quem é quem, né? Os alto-falantes são esses. Aqui a gente tem o chicote de energia. O manchado, geralmente, né? Amarelo aqui, manchado. Geralmente é positivo. O positivo é esse aqui. Vamos testar para ver qual é esse alto-falante aqui. E se ele está. Vamos testar as raízes aí, né? É. É de lá. Está para frente, né? Está para frente. Então a gente vê que o positivo realmente é o amarelo, certo? Ok. Vamos para esse outro aqui. Vamos saber que alto-falante é esse. Ó. Amarelo positivo. Vai para dentro. Você pode fazer com a pilha também, mas com a pilha ele não vai excursionar tanto. Às vezes você vai ficar tendo trabalho para ver o excursionamento dele. Ó aqui, ó. Olha o outro lá. Justamente aquele que está passado com o fio branco. O fio emendado. Está invertido, certo? Está invertido. Vamos checar aqui, ó. Chega aqui a polaridade aqui na tomada. Para o pessoal ver, ó. Ó. O fio vermelho aqui, ó. O fio vermelho. Está aqui. É esse onde a gente está ligando. Certo? Então, quer dizer, esse fio aqui está invertido. A gente já tem que marcar. É. O amarelo aqui já não é mais positivo. Já é negativo. Quer dizer, eu instalo a multimídia no carro. Aí a gente sente, né, ali e vai sentir que o som vai ficar um pouco estranho. Por quê? Porque vai ter o alto-falante invertido. Então, os alto-falantes não vão estar somando. Não vão estar com a polaridade igual. Certo? Então, vai ter uma perda de som ali. Vamos testarmos esse. Testarmos esse. Vou testar esse outro aqui agora. Amarelo. É para ser um de trás, né? É. É para ser um dos dois de trás. Positivo. Parece que nem funcionando não estava. Parado. Parado. Está de novo aqui. Não está funcionando esse. Vou jogar aqui para o lado. Falta mais um, que é esse aqui. Testar. Positivo. Amarelo. Negativo. Preto. Queimado também. Então, no caso aqui, nós só temos esses dois alto-falantes das portas. Então, olha aí, ia ser pior ainda. Porque a gente só ia ter dois alto-falantes. Um com a polaridade de um jeito, outro com a polaridade de outro. Então, quer dizer, o som dos dois alto-falantes, ao invés de somar, iam estar se cancelando ali. Então, aí o cliente ia dar volume no som e ia sentir um som estranho. Um som, assim, fraco. Certo? Então, vamos ajeitar essa gambiarra aqui. Pessoal, a gente está olhando um daqueles fios lá que não deu continuidade. A gente está olhando aqui. A gente viu que os alto-falantes realmente estão queimados. A gente já está olhando aqui a continuidade para ver se o positivo e o negativo está sendo obedecido. Certo? Por quê? Porque a gente vai instalar aqui e o cliente não vai querer botar agora os outros alto-falantes. Mas a gente já vai deixar a instalação já no jeito, né? Porque senão a gente vai ter que tirar a multimídia de novo para fazer esse teste novamente. Então, a gente vai testar, vai deixar marcado e já instalado só para chegar e botar o alto-falante nas portas aqui. A gente fez o teste também. Eu deixei aqui o mais curto como positivo. Por virar as dúvidas para não esquecer, eu botei aqui. O positivo é o mais curto. Joga aqui para dentro. Botar a tampinha no canto quando for na outra semana. O cliente disse que ia botar os alto-falantes. A gente vem e só faz soldar, parafusar e fechar. Ela não mexe mais nada na multidão. Só fizemos aí a instalação, ó. Obedecendo aí os lados, né? Certinho aí para ficar o som estéreo bem certinho. Na parte de áudio é essa daqui, né? A tomada original a gente fez aí as emendas com a fiação que já tinha. Não tinha como fazer de outra maneira. Mas no chicota original do carro a gente fez isso aqui, ó. Para não danificar, não torar fio ali. A gente pegou, aproveitou isso aqui do outro CD-Play que tinha nele já. Pegamos aqui, fizemos a ligação já no padrão correto, né? Como vocês sabem, vem invertido, né? Isso aqui. Então já fiz no padrão correto aqui. Positivo constante. Negativo, aterramento. E aqui é o acionamento do pós-chave. Esses outros fios aqui, esse aqui a gente vai utilizar. Que ele tem uma antena, esse carro aqui ele tem uma antena. E ele precisa, ela vai ser de acionamento remoto. Esse azul vamos utilizar. Esse restante aí é câmera de ré e outras coisas que tem ali dizendo no manual. Então vamos ligar esse aqui nesse fio aqui, ó. Aí já, pessoal. Tomada de áudio, tomada de energia, plug de rádio. Vamos só conectar aqui na central. Colocar no cano. Conectado aí já, ó, áudio, energia e rádio. Conectado aí. Já tá no canto aí. Agora vamos ficar as molduras novamente. Mesmo sistema. Os encaixes são perfeitos aqui nesse painel. Encaixou, encaixou. Sai devagarzinho. Ele vai encaixando aí bem direitinho. Encaixou completo. Vamos aqui agora para o porta treco. Solta no canto aí. Forçou uma coisinha para dentro e já encaixa. Mesmo jeito. Fechou o encaixe lá atrás. E finalizado aí, ó. Vamos ligar para ver como é que fica. É isso aí, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aí. Quando a gente for trocar os alto-falas lá de trás, provavelmente vai instalar também sensor e câmera de ré. A gente faz um vídeo aí também para vocês verem. Valeu! Tchau! Obrigado.